Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida, preciso demais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida, preciso demais desabafar. Ah, suportei meu sofrimento, de face mostrada e riso inteiro. Se hoje canto meu lamento, o coração cantou primeiro. E você não tem direito de calar a minha boca, afinal me dói no peito, uma dor que não é pouca. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida, preciso demais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida, preciso demais desabafar. Ah, suportei meu sofrimento, de face mostrada e riso inteiro. Se hoje canto meu lamento, o coração cantou primeiro. E você não tem direito de calar a minha boca, afinal me dói no peito, uma dor que não é pouca. E você não tem direito de calar a minha boca, afinal me dói no peito, uma dor que não é pouca. E você não tem direito de calar a minha boca, afinal me dói no peito, uma dor que não é pouca. A capela estupimiquins.